Galera, vou ter que mostrar algo pra vocês, que um dos queridinhos do canal e um dos caras que foi um dos primeiros a ser analisado, está de volta. Nada mais e nada menos que Fiddlesfera, o cara que mais tem maestria de Fiddlestick no Brasil e quem sabe do mundo. Apenas jogando de Fiddlestick, ele tem 959 com a nova maestria, galera. Mas fui conferir no site e vi que ele tem 10.5, 10 milhões e uns quebrados de maestria jogando apenas de Fiddlestick. Ele faz um Fiddlestick suporte um pouco exótico e nós vamos acompanhar tudo agora. Galera, é isso mesmo, beleza? Fiddlesfera nada mais como talvez o melhor Fiddlestick. Será que ele é melhor do que eu de Fiddlestick? Eu vou deixar vocês respondendo nos comentários isso no final dessa análise. E ele joga de Fiddlestick suporte, galera, de uma forma diferente. Por que diferente, Marquinhos? Porque ele vai de Flash, Teleport. Pelo que eu já reparei em alguns jogos dele, se ele ver que o ADC dele é um pão, ele vai lá e farma também os Minions do AD Carry. Então ele é aquele supe, barra top, barra jungle, barra carry, barra tudo. Quem é esse, Marquinhos? Fiddlestick. Começo de jogo, galera, um pouco diferente realmente dele ficando parado na base. Mas quem nunca, né, mano? Deixou o LOL começando, foi dar uma mijada, foi dar uma cagada, foi fazer até outras coisas, né? Buscar uma água. E ele sai da base aqui agora. Fiddlestick começando normal com item de supe e duas potes. Qual elo é esse que a gente tá assistindo, Marquinhos? Cara, ele acabou de subir pro ouro. Ele era prata, subiu pro ouro recentemente. Então é uma fila de ouro, prata, platina, talvez. E olha ele mostrando as maestrias, domina a Bust nível 1 com seu espantalho. E do nada, galera, eles nem imaginam. A equipe inimiga já tá começando na jungle dele, sendo que é um chaco. Geralmente é o chaco que invade, mas no ouro é diferente. Lá é eles que invadem o chaco e vão chegar por trás e Fiddlestick põe espantalho no de baixo. Ele fica parado. Ele só observa esse começo, anda pra frente e dá uma sugada. Sugada essa que deu muito dano na Ashe. O nome dela é o Seixo Parola. Peraí, o quê? Peraí, deixa eu pausar aqui, gente, que aconteceu alguma coisa, véi. Seixo Parola, uma safadinha, LKS e o Jansei. Jan sabe o quê? Mas Seixo Parola? Diferente. Gostei, hein, mano? Já gostei. Aqui já valeu o seu like. Vê direitinho. Xuxou nível 4. O EZ, que é o Costela, tá fudido com o recall atrasado. Já o Fidosfera, nem tanto. Ele tem teleporte, caso ele precise usar. E quero ver também o seu primeiro item. Bom, primeira compra do Fidosfera. E ele começou, galera, com Cristal de Safira e Partícula Brilhante. Marquinhos, por que Cristal de Safira? Olha o que o item dá. Mana. Ele quer ter mana pra sempre pôr o ritmo e a pressão nos aliados. Mas por que Partícula Brilhante? Cara, é o Fidosfera. É pra brilhar. Então ele já chega na lane, bonitinho. Vai querer puxar pra dar dive? Eles tão pensando nisso? Será? Pôs toda presa. Ajudou o Guerreiro a farmar os minions. O Chaco tá por trás. Kaleck do EZ. Foi pra cima. Tomou todo o dano. O Costela juntamente ali com o Fidosfera. Que vai chegar dando free. Pode estar rendendo dano mamada. Tá fácil o abate. O EZ dá um W. Um flash esquisito. O Chaco, que tava do lado. E podia vir completar. Não conseguiu. Mas Costela beitou. Juntamente no seu auto-ataque. Conseguiu pegar esse abate. WQ. Vai matar o Seixo Parola. Quase. Quase. Mas pode vir um dive a qualquer momento. O Chaco tava do lado. Por que ele não quis pegar essas duas kills? Eu não sei. Mas o Fidosfera tá aqui. Ele tem flash. Ele sabe que o Seixo Passeus não tem nada. O Seixo Parola. Mas ele pode chegar dando free. Tá fácil. Silence. Fear mamada. EZ executado. Flash. O Flash não precisava. Mas às vezes pode ser por comemorar. O Costela acabou morrendo. Porque ele caiu no bait camuflado da Nico. Eu vou voltar pra ver. Enquanto isso, galera. Tem um Minion andando do nada. O EZ não suspeita. Tinha três Mago e três Guerreiros na Wave. Do nada aparece um Minion Maguinho andando. O que o Costela faz? Toma toda a jogada. Morre com facilidade. E foi punido. Pra deixar de ser ignorante. Podia ter dado bem na hora certa. Fidocera dessa vez pode estar usando o seu teleporte. Vamos ver se é isso mesmo ou não. Ele mantém parado. Pegou o seu nível seis fora do mato. Pros inimigos não suspeitarem que ele tá seis. E a qualquer momento pode ter todo o all-in dele. Será que é agora? Suspeita. O Seixo Parola põe a primeira ward. Mas não tira o espantário porque tá com medo. Primeiro passou. Usou agora. Ele fingiu que ele é auto-ataque. Mas ele continuou fingindo que é espantário. Mas será que as galera vai achar que ele é o espantário? Tomou o W. O primeiro acabou morrendo. Então ele luta. Ele vai pra cima. O T-Mate mais ou menos acaba pegando o Seixo Parola. Mas ele podia ter dado um fur no outro. Ele só vai andando reto. Ele pode dar o sai na escola mamada. Ele vai até embaixo da torre. Dá outro fur com mamada. Acabou sendo eliminado porque a torre acabou abatendo. O EZ conseguiu matar o outro. E foi por isso mesmo, cara. Pô, Marquinhos. Esse Fidocera, sei não. Cara, ele foi falho, mano. Tá tudo bem errar. Primeiro erro dele aqui. Mas ele já volta pra aline tranquilo. E pelo menos o suporte morreu. Então não tá tão ruim. A Wave ficou boa. E vamos ver o que o Fidocera faz. Vai frisar a Wave? Não! Ele vai chupar a Wave toda porque ele é especialista em roubar Minions do seu AD Carry. Tanto que ele já tem 13 de farm. Vamos que vamos. Tão pingando pra poder fazer um dragão. O Chaco tá nas tramóias. Põe uma box dentro do pitch. E talvez conseguiu ver que foi iniciado. Será que vai ter um roubo? Será que o Chaco vai aprontar? Ele tá do ladinho, mas tá sem visão. Será que essa box dá uma pequena visão? Fidocera e o EZ não tá indo pra ajudar. É só o Chaco sozinho. É o Champagne Pipe. É o Drake? Talvez. Entrou. Com alto ataque. Smite. Roubou. É dele mesmo. Champagne Pipe. Pode matar mais um. Quase. Levou. Levou o campeão. E Fidocera continua parado. Por que ele continua parado? O ult dele voltou. Quem sabe ele não ulta. Agora. Ultou. Foi pra cima. Ele não sabe quem é o verdadeiro. Teve a ultimate, mas conseguiu acabar no matando. Pegou uma safadinha que é a Lux. Com o QZ1 do EZ em alto ataque. Ficou fácil o abate. Pode ter esse dive. O Fidocera quer. Chega perto de uma maneira. Ele tá fingindo que é ruim. Ele busca os Minions por perto. Sai nesse confer com uma amada no último pixel pra poder sair do range da torre. Saiu do range da torre. Ficou fácil pro EZ matar. Cara. Bem jogado. Não foi não, galera. Dives e o executado com sucesso, véi. Costela mais uma vez. Querendo jogar a Gressevam. Tanto quanto folgado, véi. Mandou bem o Costela. Será que ele caleca? Vai ter o E. Alto ataque. W. Riss da toy. Ult da S. Parou no espantário que o Fidocera pôs pra salvá-lo. Deu certo. O EZ quis ser um pouco abusado. Achou que era o Titãzada. Mas não. Deu certo. Primeiro item do Fidocera. Vamos ver se ele vai ter o gold. Ainda não. Xuxou mesmo um codex demoníaco com um capítulo perdido. E de fato vai ser malevolência, galera. Ok, né? Ok. Vamos que vamos. Pode ter o ultimate do Fidocera. Pode ter esse abate. Ele luta na caruda e vai usar o flash. Já pegou o Seixo Paroula. Tá fácil. Com o ultimate do EZ que passou no vazio. Ele acabou errando o Sair. Esse tá andando errado. Tá torto. Fidocera acaba dando essa bombada. O EZ vai batendo lá atrás. Vai do jeito que dá. O Cusela erra o W. Erra tudo. Mas mata no auto-ataque. Dá a bombada no Seixo Paroula. Pode ter todo o dano do Fidocera. Tem o Free com o auto-ataque. Pode dar a qualquer momento. Mas ele prefere a bombada. EZ abate na mão do Fidocera. Mais uma wave pra ele roubar. Que ele adora, galera. Ele adora. Vai chuchar a barricada. Ele é o carry. Que eu já tanto expliquei pra vocês. Mesmo estando de suporte. Tá bom? Meu amigo. Ó. O Cusela tá até fazendo gracinha. Mas era minion. Acabou sendo beitado. Tomou todo o dano. Todo o combo com o Cusela. Mas o Senhor Uma não tinha muita vida. Morreu com facilidade. Quer criar muitas jogadas a Sanico. Mas não tá arrumando nada, galera. E o Fidocera tem ultimate. É o que ele vai querer fazer. Ele tá escondidinho no mid. Foi identificado. Pode dar a mamada. Free com mamada. Ele pode acabar morrendo. Sai daí, Fidocera. Tá na Disney, meu filho. Vai ser abatido. Aí não. Aí não. O Cusela foi matar o Jungle. Enfim. Errou. Faz parte. Pegou malevolência mesmo. Tá começando a fazer liandre já de segundo item. Com sapatos do feiticeiro. E o Fidocera usou seu teleporte no mid. Por quê? Vai querer ir no ar alto. Vai ter contestação. Ele mesmo vai fazer. Qual que é o plano? Talvez ele vai esperar o Brand aparecer. E vai acabar matando ele a qualquer momento. Ele suspeita. Ele vê. Ele olha pelo mid. Mas ele vai. Ele vai. Não vai. Ficou com medo. Ele tá sozinho. Será que ele tem esse dano? Ele vai andando pra frente. Ele rouba. Com apenas uma meia mamada. Ele rouba os lobos do Brand. Cara, quando você é jungle e perde um campo assim pro suporte. Isso é tiltante, viu, véi? E o cara foi lá. Roubou. E sai fora, véi. Ele vê a ultimate da Lux. Ele pode estar suspeitando a qualquer momento. Ele vê que a Ashe tá puxando. Ele pode querer dar a voltinha nela. E ele vem. Ele imagina que o cara tá dando B aqui a qualquer momento. Ele vai na caruda mesmo. Toma esse slow e pode usar tudo. Pode usar o silence. Pode usar ultimate, mas não quer. Quer garantir o fair primeiro. Junto com a mamada. Cadê a ult? Fidocera, meu filho. Tá na Disney. Fidocera, espero que você veja esse vídeo porque você jogou muito mal. Marquise, tá sendo ignorante? Cara, eu acho que aqui eu posso, porque eu sou mono Fidocera e vocês sabem isso. Um dos melhores Fidocera que saiu do Rayelo. Eu posso passar essa visão pro Fidocera. Ignorante é você. Me chamando de ignorante. Não deixaram eu passar o recado pra ele. Eu aqui, galera, nessa situação do Fidocera, talvez ele tava com medo de tomar um ult da Ashe enquanto ele canalizava o R. Se ele pensou isso, ele foi inteligente. Mas aqui, eu jurei que ele jogou da maneira correta porque ele deu o silence. Nessa que ele deu o silence, ele podia dar insta-R. A Ashe ia tentar ultar ele, não ia conseguir. Então ele podia ter ultado, certo? Depois que deu o silence, dava o Fear e a mamada e ele ia ter o dano. Aí ele dá o Fear. Mama, toma a R e perde a mamada e morre. E morre, galera. Vacilo do Fidocera, mas faz parte, beleza? Chegou lá o Champanhe-Pap. Vai acabando matar com facilidade esse aqui. Easy abate. Esse Chaco tá forte, hein, mano? Esse Chaco tá forte. Vambora. Nem é mais Rayelo, moleque. Respeita nós. Quase Rayelo. Vai, quase. Easy Dragão aqui agora. Cadê o Fidocera que eu parei de ver ele? Ele morreu, mas acabou de nascer. E ele comprou máscara assustadora com um tomo. Deve que vai fechar a Liandre mesmo, né? Creio eu. E vamos que vamos. É isso. Você tá sendo ignorante, Marquinhos. Ele fez a Ashe perder tempo? Será, pai? Será? Mas ele chega. Fidocera. Ter a ultimate dessa vez pode acabar sendo visto, mas pode ter todo o contexto aqui do dragão. Ele se prepara no posicionamento e aperta o R. Vai pra cima, ele busca. Sai uma. Consegue acertar o Fur. Mas tem flash dela totalmente na jogada que consegue sair vivo. N e a ult. N e a flash. Porém, o mais importante, ele vai garantir, que é o dragão. Sai daí. Fidocera tem que correr de uma safadinha que vai saindo com o rabinho entre as pernas. E eles querem mais, viu, galera? Eles querem mais. Ele entra na sordina. Vamos reparar. Observa o movimento. Calecou. Chegou o Nasus desviando. A galera no ouro já desvia, né, mano? W, flash do EZ. Ultimate. Errou o Q. Mas pode dar mais um Q. Não conseguiu. Se ele acerta aquele Q era a bate, hein, mano? E o Fidocera, além de roubar os minions do AD Carry dele, ele rouba de ângulo dos inimigos também a todo momento. Pera aí, velho. Você tá falando que o nome do Costela, que nós estamos chamando de Costela a todo momento, é Cloud9 Stella? Eu prefiro chamar de Costela. Uma pequena pausa aqui. Kenzie, tá ocupado? Pede pra Haya te devolver minha conta, por favor. Victoria, o que você acha? E o Fidocera, mais uma vez, roubando campos do jungle inimigo. Pink no mato, mais uma vez, se prepara pra poder dar ultimate. Não foi visto e foi! Talvez agora foi visto e não conseguiu acertar ninguém. Sai com o rabinho entre as pernas. Errou esse ultimate, mas não tem problema, galera, porque ele tem malevolência. E a ult dele, de fato, vai voltar mais rápido, beleza? Então ele pode. Ele pode. O R tá up e é isso, né? Vamos que vamos. E aí, galera, por que ele pôs o espantalho em cima de aonde já tem uma ward? Cara, pra começo de conversa, o espantalho do Fido, ele põe visão e ele também pode tirar a visão. Mas não foi esse quesito que o Fidosfera quis fazer aqui agora. Ele quer assustar os inimigos, que é o que o Fido fez e é a proposta dele. Ele dá fur pra assustar as pessoas. Então ele já põe ele mesmo como espantalho ali numa das entradas da selva. Pra quê? Pros inimigos terem medo. Então essa é a leitura. Eu, quando jogo de Fido, é dessa forma. Ele vai em base mesmo, então ele já usa. Usa o máximo possível de ward que ele tem no mapa. Aí ele vai em base, pega mais ward e fica. E outra, esse espantalho vai durar mais tempo do que essa ward que já tá aqui. Consegue me entender? Então vamos que vamos. Enquanto isso, o Fidosfera tá pensando no seu próximo item. Lá no bot, tá sendo pego o Daegui. Lux acabou matando o Costela. Tão trolando e fez o time inimigo voltar. Doutor Mundo tá sozinho ali. Teve teleporte do Fidosfera no top. Usou pra isso, pra poder pôr essa pressão. Pra poder levar essa toa e quem sabe. Ou não vai arrumar nada, porque a Lux tepou. E como ela é uma safadinha, já limpou a wave. Vai limpar a próxima. Vamos ver se é o que vai acontecer. Fidosfera prepara, dá o free juntamente com o Mamada. Pode acabar tomando esse bind. Dá o silence, mas toma. Toma todo o combo. Acaba morrendo. Tá na Disney, Fidosfera. Tá na Disney. E olha lá o espantário dele. Assustou os inimigos? Não. O espantário que ficou assustado. Flashou. E acabou perdendo ali mesmo a visão que tinha. Vai subindo. Vai em direção ao Lord Frost. Costela vem no momento. Ele põe uma wardzinha. Ele suspeita. Já dá o primeiro WK e erra. Toma a primeira skill. Usa o E de Ladin. Desvia de algumas habilidades. Mas de Ladin ele vai dando os Qzinhos. Ele erra tudo. Lord Frost. Vai pra cima. Vai todo o dono em cima do Sayoma. Ficou fácil. Ele pode calecar a qualquer momento. Será que ele tem? Ele tem essa audácia. O Seixo Parola tá lá. O Brandy erra tudo. Acaba morrendo. Pode ser Baron. Nice Qzinho do Costela. Cara, será que esse Costela é Smurf? Tá jogando muito esse EZ aqui, galera. Não? Nossa! Cabeçada do Wally do nada. O cara só joga com um boneco. Conseguiu errar da ultimate. Mas acertou a cabeçada da parede. E o Chaco tá lá. Põe uma pink. Ele quer pegar quem? Uma safadinha. A qualquer momento ele vai telando. Ele vai reparando o movimento. E o Fidosfera tá lá no bot. E o Vanatoy juntamente com o Nasus. E ele tá lá parado dentro do Chaco. Ele espera que alguém vai passar. Ele vai fazer o Dragão? Não. Ele tá parado. Ele tá esperando alguém passar. Fidosfera se posiciona. Acabou tomando ali o Nasus. Fidosfera. Vai usar. Ultimate no Belo. Belo Pixel. Usou tudo. Foi pra cima de uma safadinha. Pegou o primeiro abate. Não conseguiu pegar o segundo. Porque ele não usou as skills rápidas. Se fosse mais rápido, pegaria. Enquanto isso o Fido vai roubando mais um campo. Enquanto isso o Champagne Pappi se prepara. Foi visto pelo drone. Vai ficar de boa. A Ashe tem ciência dele ali. Então eles podem só querer fazer o Dragão mesmo. E depois, quiçá, fazer um Baron. Beleza? Tão sabendo o que tá fazendo. A Doutor Mundo já tempa top pra não perder a torre. E eles já vêm fazer o domínio mais uma vez da Jungle Inimiga. Espantário do Fidosfera pra poder tirar essa ward e a pressão dos inimigos. Gastou o Flash e saiu. Acabou morrendo mais uma vez. E Fidosfera permanece nessa parte do bot. Porque é aqui que ele quer criar. Ele suspeita da Lux. Ele viu que o Chaco acabou tomando tudo. Ele pode querer puxar o Wave pra depois ir ajudar o seu time. É o que ele vai fazer. É easy. Puxou com tranquilidade. Mantém esse press. E como que tá no top? 1v2 do Lorde Frost. Vai pra cima do LKS. Dá todo o seu dano juntamente com os cutelos e com as correntes dos auto-ataques. Vai correndo do Janssen. Ele vem. Ele volta. Finge que vai sair. Acerta o Qzinho. Ele vem devagarzinho. Ele vai fazendo toda a tramóia. Quem pode chegar ali agora vai ser o Chaco. Ele tá ganhando tempo pro Chaco que tá indo reto na situação. Vai chegar invisível. Vai matar com facilidade. Nem precisava do ultimate. Ultimate esse que ele pode usar pro Baron. Ele tem essa malícia? Champagne Pipe tem esse conhecimento? Não. Ele para tudo. Pra dançar. Pra quê, Marquinhos? Pra debochar na cara dos inimigos. Faz a sua dança de um lado pro outro. Juntamente com uma espécie de abdominal. O Chaco explode. O clone. E ele vai fazer o seu blue. Pegou o posicionamento. Pode tá acabando usando algumas wards. Mas ele não tem. Acabei de reparar. Então ele pode usar ultimate. Mas ele também não tem. Eu acabei de reparar. E o Kusela pode acabar sendo pego. Champagne Pipe. Errou o Qzinho pela parede. Mas vai conseguir alcançar no Senhor Numa. Vai ter o Fir. O Fir. O Fir. O Fir do Fidocera. Pra cima do Seixo Parono. Mas o Seixo Parono consegue sair correndo. Vai conseguindo um kaitar. Ele a todo momento. Então ele vai tentar andar no Fidocera. Pra poder levantar o Fir. Conseguiu dar o Fir. Conseguiu dar o Fir. E ultimate da Lanx. Tomou o Fidocera. Acabou o Seixo Parono. E Champagne Pipe. Vai matar o Seixo Parono. E uma safadinha. Vai só sair de fininho. Foi punido né galera ali. Fidocera. Não conseguiu chegar no cara a tempo. Não tinha flash. Não tinha ult. O Chaco aquela hora. Errou o Q pela parede. Não sei nem como. E olha o ultimate do Ward. Vai acertar dessa vez. Acertou. Pegando em duas pessoas. Acabou levantando nasus. Easy abate. Lord Frost. Sai daí meu filho. Acabou tomando mais ultimate da Lanx. Ela ultou agorinha. Já voltou de novo. A Lanx tem ultimate a cada 10 segundos. Seria ela. A queridinha da Riot. Enquanto isso. Tá beitando. Tá tancando tudo. O Lord vai chegando. O Chaco que toma esse CC. Matou na faquinha. Completou facilidade. Tomou socão na costela. Uma safadinha. Vai pra cima do Jansay. Ultimate do Chaco. Parono. Tá tomando todo esse combo. Vai ser o ultimate. Ultimate da Seu. Naquilo conseguiu arrumar nada. Fidocera com seu teleporte. E batível. Conseguiu pra matar. Eu já sei. Vai matar. Matou na cutelada. Belo teleporte do Fidocera. Galera. Que fechou. Liandre. Tá com a malevolência. Sapatos dos feiticeiros. Ele tá muito forte. E comprou. Ulti. Ulti bate pra cima do Seu. Chuparola. Pra mostrar que ele sabe. Chuparola. Vai pra cima. Dá todo o dano. Vai tesouras. Não tem pra sair vivo. Quase farmou a wave toda. Conseguiu esse abate fácil. Galera. Em cima do Maesh. E reparamos aqui galera. Que o terceiro item. Do Fidocera. É uma Banshee. E acredito que pode ter gente no chat. Que vai falar. Pô Marquinhos. Cadê as zonas? Às vezes não faltou uma zonas. Pro Fidocera nesse momento. Cara. As zonas pode até ser um item core. Pro Fiddle. Mas vamos concordar. A análise que ele fez. Antes de você julgar. Com a ignorância. Eu já vou tá pedindo pra você. Parar. De ser ignorante. Ele tá contra o time. Fuapê. A Ashe. Pode tá dando stun nele. Com a ultimate. A Banshee serve. Pra poder tá protegendo tudo isso. Por isso. Nesse caso. O Fidocera fez a Banshee. Vamos ver se mais pra frente. Ele faz umas zonas. Mas pelo que eu tô vendo. No estompe. Que ele. O time dele tá fazendo. Não vai nem precisar. Já são 10 mil de ouro. De vantagem. Pra equipe vermelha. Fidocera nasceu. Saiu da base. Comprou o itemzinho da Banshee mesmo. Vamos acelerar. Pra ver o que eles vão fazer. Ele adora fazer esse combo. Mais uma vez. Ele põe um ward. Dentro do pit do dragão. Junto com o espantário. Pra quê? Garantir a visão. E tirar a visão com o espantário. Pô Marquinhos. Mas o espantário já não daria visão? Daria cara. Mas vai que alguém vai lá. E espanta o espantário. Aí ele para de dar visão. Então ele quer garantir. Todo esse track de vision. Fez uma ward bonitinha. Aqui. Que dá uma visão mais ou menos. Aí ele tentou jogar uma ward. Aqui dentro dessa trimoita. E não conseguiu. Posso tá passando pra você. Fidocera. Às vezes se você mirasse. Bem nesse caracol aqui. A ward ia cair dentro. NT dele. NT foi querer mostrar as tecnologias. Que ele já aprendeu. Que ele tem aí. Mas não deu muito certo. Vou até chamar o drone aqui. Pra ver essa próxima luta. Que pode acontecer a qualquer momento. Cara. Geralmente você tem que te falar drone e ativar. Aí você ó. Olha lá. Ó. Aí ele vai assim ó. Ó. Lá no mid. Nós já percebemos. Lord Frost. Toma todo o combo. Mas nada de dano. Ele acaba tomando. Vai pra cima dos inimigos. Mesmo assim. Teve teleporte atrás. Enquanto isso. Se deu certo. Tá garantindo o dragão. Eles vêm pro mid. Ele acaba ficando louco. Ele faz um barulho com a boca ali de frente. Acabando tomando todas as ultimates. Morreu. Ultimate do Orn no mid. Aplicou tudo no costela. Mas ele vai ter esse kite. Vai poder conseguir não sair. Usou o flash. Cabeçada do Orn. Tá sendo kaitado pelo costela. Ultimate. Que? Morreu na baforada. Enquanto isso. Tá no top. Senhor e Una. Acaba coletando mais uma. Fiddlestera. No seu split no bot. Porque que ele não vai ajudar o time. Ele quer levar mais um inibidor. Na minha época galera. Vou revelar algo pra vocês. Quando eu era platina barra diamond. Eu tinha algo em mente. E vocês me falam aí. Se vocês também tinham isso em mente. Que se você dá GG. Levando os três inibidor. E todas as ações da T3. Da T4. Dá mais PDL. Eu tinha isso na cabeça mano. Vocês também tinham isso? Digita nos comentários. As vezes o Fiddlestera tem isso até hoje. E acha que isso pode fazer ele ganhar mais PDL. Será que pode? Será que não pode? Ou será que ele quer farmar os emblemas das maestrias? Pra ele ser o cara que destruiu mais torre. Levou mais inibidor. As vezes pode ser isso também. Porque enquanto isso. Olha o Nasus. Tá levando tudo. Ele levou mais um inibidor do Fiddlestera. Tem um inibidor do mid. Que ele pode tá acabando levar. Mas ele prefere dar uma mamada nos milho. Com a ultimate papo pra correr. O Seixo Parrola acaba tomando. Tomou o Fear. Mas ele volta. Fiddlestera tenta focar o Nex sozinho. Mas ele pode acabar sendo morto. Sai daí Fiddlestera meu filho. Ele tá beitando. Ele vai só fazer aquele beicinho. Finge que vai e não vai. Deu o Fear. Vai sair correndo. Seixo Parrola tá indo pra cima dele. A qualquer momento vai dando ultimate. Ele tomou essa ultimate. Ele pode acabar morrendo. Será? Fiddlestera dá o Sairis. Deixa os caras um pouco assustados. Ele consegue sair. Ele pode tá beitando pro Shaco. O Shaco esse que tá chegando de ladinho a qualquer momento. E pode ir lá matar Champanhe Pape. Ele olha. Não olha. Ele decide se vai. Mas não vai. E aí Shaco? Se mexe vida. Bate na plantinha. Fiddlestera sai. E vai dar recal. Enquanto isso o Shaco pode querer aprontar. Essa eu quero ver. Champanhe Pape. Nome dele. Ele foi visto pelos minos. Mas ele acha que não. Fiddlestera para o seu recal pra poder mamar. E continuar impondo essa pressão. Impondo esse ritmo todo. E olha isso. Ultimate lá no mid. O Doutor Mundo tá segurando todo mundo. Enquanto isso o Kusela chega. Olha o Champanhe Pape. Vai matar uma safadinha. Acabou tomando a ultimate. Usou a ult. Tá batendo todo lento. Todo devagar. Todo devagar. Não conseguiu matar uma Lux de Shaco. Mas ele. Fiddlestera. Foi dar BD a todo momento. Ganhou a partida, galera. Dando o backdoor pra fechar com chave de ouro. Enquanto o time dele tava lá no mid. Vai Tano. Poderia aparecer o Fiddlestano em todo mundo? Não. Ele vai lá. Levou o Nexus a Sordina. E o Tô pra comemorar. Fiddlestera é o nome dele. Se você gostou do vídeo até aqui. Deixe o seu like. E não esqueça de deixar o seu comentário. E me manda aí, galera. Links de pessoas exóticas pra analisar. E em específico. Eu tô atrás de um Mono Yastro do Ferro. Você conhece? Digite logo abaixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí